E no Montando Ambientes de hoje, nós vamos fazer uma sala de estar minimalista com sofá grande. Pra quem acha que sofá grande não dá certo com estilo minimalista, nesse vídeo nós vamos trazer uma sala de estar muito linda pra vocês. Gente, essa sala de estar, quando você abre o Pinterest e pesquisa minimalismo, é essa sala que aparece. Mas, Carol, mas que sofá gigante, sofá minimalista, é assim? Vai das características do móvel, gente, vai de uma visão geral das coisas que você coloca. Então, por exemplo, o quadro é um quadro minimalista, não tem mais nada na parede. O sofá, ele é um sofá liso, ele não é cheio de pregas, ele não é cheio de almofadas, tem ali um tapete liso, tem uma mesa de centro, também lisa, sem muita informação, ou uma mesinha lateral. Então, assim, é tudo muito simples, sem muita informação, e isso traz aí um pouco do estilo minimalista, mesmo o sofá sendo grande. Então, vamos começar pelo sofá, né? Que é o que a gente mais quer ver por aqui. Esse primeiro sofá não é um sofá que tem um valor muito em conta. Ele é 3.227, mas nós estamos atrás de um sofá grande, né? E esse aqui tem 2,40 metros. Como vocês podem ver, ele é bem minimalista, ele tem os braços finos, ele é retrátil, que é um dos sofás que as pessoas mais procuram hoje em dia. Então, vai dar sim pra se esticar no sofá. Ele é muito bonito, gente. Eu gosto de ver também as avaliações de alguns itens. E esse sofá teve uma pessoa que avaliou, avaliou muito bem, e postou foto, e realmente o sofá, ele é muito bonito e muito bem acabado. E uma segunda opção seria um sofá com chás. Esse aqui é de 4 lugares, 2,5 metros, gente. É muito grande, 2,5 metros. E o valor dele é de 2.639,05 centavos. Mas, como eu acho que vai trazer um tchan diferente, a gente também teve boas notas, eu sei que o valor é um pouco mais alto, mas eu vou trazer a primeira opção. Lembrando, gente, que o Montando Ambientes, tudo que eu mostro aqui pra vocês, eu deixo o link aqui nos comentários. Então, se você gostou mais do outro, que é uma segunda opção, você pode ficar à vontade que o link está aqui pra você fazer a compra. E vamos adicionar o valor de 3.227 à nossa conta. O próximo item é a mesa de centro. Como vocês veem, a mesa de centro dessa sala, que é a referência, é uma mesa de centro lisa, de madeira, sem muita informação, e também não tem muitas decorações em cima dela. Não que você não possa colocar, mas coloque o mínimo também, sem muitas informações. A primeira opção que eu trago é essa aqui no freijó. Eu gostei bastante dela, ela tem um ripadinho ali em cima, mas nada assim com muita informação. E o valor dela é de 162,30. A segunda opção é essa mesa aqui, no valor de 188,91, e que ela tem dois andares. O que não me agrada muito dessa mesa são os pés muito largos, eu não gosto muito. Então eu vou ir na primeira opção, que eu gostei bastante também, mesmo tendo um ripadinho, que eu acho que ele está bem discreto por ali. Então vamos adicionar o valor de 162,30 à nossa conta. E gente, na consultoria que eu tive hoje com um cliente, ele falou assim para mim, Carol, eu estou me sentindo no montando ambientes. Eu gosto muito, e um dos motivos que eu entrei em contato para fazer consultoria com você, é que o montando ambientes, você mostra que é possível sim, ter uma decoração muito bonita, e acessível. E realmente, gente, a consultoria acaba sendo um montando ambientes, mas bem específico, para o estilo em cada cantinho do ambiente daquele cliente. Então se você precisa ir desse montando ambientes, especialmente para você, é só você acessar o site caroespris.com ou apontar o seu celular para o QR Code, que está aparecendo aqui na tela. O próximo item é a mesinha, que fica ali de frente, uma mesinha de apoio, que ela pode ser colocada em qualquer cantinho ali do sofá. Ah, Carol, mas já tem a mesa de centro, né? Mas aquela mesinha ali é um apoio, às vezes, para você sentar, colocar um copo, do que ficar levantando, né? Se inclinando o tempo todo para colocar em cima da mesa de centro. Então ela é um apoio muito interessante ali também. E a primeira opção que eu trago aqui, é essa mesinha, que ela tem um formatinho oval, tem um pezinho super diferente. Ela é no freijó também, e o valor dela é R$118,86. E a segunda opção é essa mesinha redonda, numa madeira mais mel. O valor dela é R$175,94. Eu vou colocar ela exatamente porque ela é redonda, como a imagem tem ali. Então só para a gente deixar mais próximo, o valor dela é um pouquinho mais alto, mas ela está muito bonita também. Então vamos adicionar o valor de R$175,94 à nossa conta. E por favorzinho, gente, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, porque o YouTube entende que você gostou, e também entrega para mais pessoas. E agora vamos ao quadro, gente. Lembrando que esse quadro aqui, ele é um quadro bem grande. Então, para a gente ter um quadro bem grande, é muito importante que ele tenha qualidade. Isso é uma coisa assim, que chama muito a atenção no quadro. Quando o quadro não tem qualidade de impressão, de imagem, dá para você ver nitidamente. E por ele ser grande, o valor dele é um pouco mais alto sim, tá bom? Então eu vou trazer duas opções de quadro mais minimalistas aqui para vocês. Lembrando que da imagem aqui, ele só tem alguns desenhos ali, meio geométricos, mas super levinhos. A primeira opção que eu trago é esse aqui, que ele tem ali um desenho um pouco mais minimalista, apesar de ter esse círculo preto, que chama bastante atenção, mas está tudo bem clean, bem tranquilo também. O tamanho dele é 60 por 90, é um tamanho bem grande, e o valor dele é de 197,90. Ele é bem bonito. A segunda opção é uma opção super minimalista, que me agrada muito. Esse site dá para colocar a cor da moldura diferente, se você quer com vidro, se você não quer. E com vidro, geralmente fica um pouco mais caro, pelo material, pelo frete também. E ali você pode escolher uma mesma estampa em vários tamanhos. Eu gosto muito desses sites, porque aí às vezes você gosta muito de uma estampa, mas o quadro é muito pequenininho, né? Então aqui dá para você escolher o tamanho. E a gente vai ver nesse tamanho maior, de 90 por 60, e colocar ele na vertical, mas é um quadro que dá para usar tranquilamente no modo horizontal também. Eu sei que o valor dele é muito mais alto, 587,06, porém eu vou usar ele, que eu acho que assim ele traz uma presença um pouco mais leve do que o outro. Mas como eu falei para vocês, se vocês quiserem escolher a outra opção, o link também está aqui embaixo. Então vamos adicionar o valor de 587,06 à nossa conta. E vamos ao tapete. Como vocês podem ver, o tapete da nossa imagem de referência é um tapete super liso, não tem muita informação, né? É um tapete bem claro também, para não chamar tanta atenção juntamente com o sofá. E a primeira opção de tapete que eu trago aqui, é um tapete de 3x2, até porque os nossos sofás, eles têm de 2,40m a 2,50m, né? Os dois. Então o tapete de 3m é um tamanho bem suficiente. Carol, pode ser o de 2,5m? Pode. Se o sofá for o de 2,5m, ele vai ficar bem certinho. Mas o de 3 é aquele negócio que vai sobrar um pouquinho, vai depender muito do tamanho da sua sala também. E a segunda opção é esse tapete bege, que a cor dele assim não está muito legal na imagem, mas pode ser que pessoalmente seja mais bonito. Falando nisso, gente, eu estou trazendo muitas coisas da Amazon aqui para vocês, porque a Amazon, ela tem um campo de comentários, tipo a Shopee, a Shein, que as pessoas podem postar fotos do produto e postar também se elas gostam ou não. Isso dá para a gente ver se o produto realmente é bom, o que é complicado em outras lojas que não dá para saber, o pessoal não deixa muitos comentários, e lá na Amazon tem bastante comentário. Então aqui tem esse tapete de R$629,97. Eu vou para o primeiro tapete, gente, até porque a cor é mais bonita, eu gostei dessa texturinha dele, que é tipo um sisalzinho, e o valor dele é bem mais em conta. Então R$359,88 adicionados à nossa conta. E por último, eu venho trazer aqui para vocês o trilho de spot branco, que vocês sabem que eu gosto muito de trilho de spots, e gente, eu usei esse mesmo trilho que eu estou indicando para vocês na minha sacada, e ficou maravilhoso. Eu comprei o de 3, e aqui na descrição eu estou deixando o link do de 3, de 4 e de 5 spots para vocês. Então vocês podem ter mais opções aqui. Todos são brancos, e todas são com a luz branco quente, gente. Uma luz maravilhosa. Super recomendo para vocês. O valor dele é de R$264,00, e esse aqui eu estou colocando o de 5 spots para vocês. Então o valor de R$264,90 adicionados à nossa conta. E gente, por último, é uma coisa que não vai adicionar valor aqui à nossa lista, mas é uma indicação para vocês de cor de tinta, para vocês pintarem aí, que é a cor ovelha da Souvenil. Ela é um neutro quente, que eu gosto muito, e eu acho que vai ficar muito legal combinado com esses itens que nós trouxemos aqui no vídeo. O valor total da nossa sala de estar minimalista com sofá grande ficou em R$4.767,08. Não ficou uma sala super barata, mas nós temos aí um sofá grande, que o valor dele é um pouco maior, e temos um quadro de muita qualidade, e grande também, que tem um valorzinho um pouco mais elevado. Mas como eu falei para vocês, a gente sempre traz duas opções aqui, qualquer uma dessas duas que vocês escolherem, vai dar certo com a decoração, tá bom? E o nosso mood board ficou assim, gente. E esse mood board já mostra para vocês que é uma sala minimalista, elegante, com um sofá grande, né? E como ele tem poucas informações, até o restante da decoração tem poucas informações, o sofá não pesa no ambiente, não fica aquela coisa extremamente robusta e pesada. Lembrando também, gente, que pelo esse tamanho de sofá, você também precisa ter uma sala de estar grande. Não adianta ter uma sala pequenininha, a sala ser só sofá, viu? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do Montando Ambientes de hoje. Comenta aqui para mim se você gosta aí do estilo minimalista. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E, gente, nas minhas redes sociais, eu mostro muita coisa diferente. Trago outros achadinhos para vocês também. Instagram, TikTok, Facebook, todos são arroba carolesprício. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.